Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo, vamos ver aqui ó, 4h40 da manhã Eu vou fazer aqui um vídeo do CryptoTab, onde eu configurei ele pra tentar burlar aqui o Captcha Eu tenho aqui no meu computador também, algumas informações que eu tô fazendo a respeito do CryptoTab Tudo que eu tô fazendo, tô registrando aqui ó, então eu, aqui é onde eu deixei as, aqui é as 24h As 8h30 da manhã, aí as meia-noite e 45h que eu fiz E agora, tô fazendo aqui um novo, na verdade eu tô fazendo um novo vídeo pra mostrar pra vocês onde eu queria deixar as 24h Já foi decorrido ó, 20h30 Então, pouco mais de 4h pra gente chegar aí nas 8h30, onde eu comecei a fazer isso Eu não sei quantas vezes ele conseguiu burlar o Captcha né, até porque eu não fiquei o dia inteiro em casa Mas é, eu acredito que ele conseguiu burlar bem, porque já rendeu aí ó, eu comecei com 2780 Satoshis E agora eu tô com 2881, então, né, eu acho que faz em média, acho que faz em média 10 Satoshis a cada 2h Acho que tá interessante essa configuração que eu fiz Eu só vou esperar um pouco, porque eu configurei pra mais ou menos umas 2h e 2min pra ele tá atualizando Então, logo ele vai começar a atualizar E ele tem 36 passos, eu acredito que não precise de tudo isso Porque se você conseguir acertar a posição dos Captchas de primeira, você não vai precisar fazer tantos processos O que acontece é que você tem que colocar ele bem certinho Aqui eu ainda tô fazendo um teste, mas o teste ele se mostrou muito eficaz Vamos ver aí ó, ele começou a fazer aí o processo Vamos esperar ele atualizar Eu coloquei pra esperar mais, né, conforme a atualização Porque antes ele não tava dando, às vezes ficava atualizando e ficava travado aqui E ele demorava muito, aí ele fazia os processos e ainda nem tinha atualizado a página Então, vamos lá, ó, vamos ver se ele vai pular Aqui eu configurei vários desses slides até ele conseguir acertar um Esse daí é um dos que eu mais fiz, né Então, ó, vamos ver Ó, quase Então, ele tem 36 processos pra acertar Eu acredito que se você conseguir mentalizar certinho Aonde vai cada um desses 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 quebra-cabeça Se organizar certinho Ele vai conseguir pular melhor, como fez agora Não precisa tá tipo 100% reto Eu acredito que não precise Vamos esperar aí pra ver Olha lá, ó, já atualizou sozinho Inclusive, ele vai continuar fazendo esses processos Mas ele faz na tela livre, embaixo, né Então, não compromete em nada Né, porque é um slide de lateral Não assim Assim ele estaria atualizando aí a página Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo aí do Do CryptoTab Eu uso a versão Lite E O VPN Então, ele me dá aí uma média de mil satoshis por hora Essa média aí, né Eu espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Quando for umas oito Umas oito e meia Quando ele for atualizar de novo Eu faço um novo vídeo Mostro pra vocês com quantos satoshis eu tô Mas eu depois vou fazer aqui um Um levantamento desse Desses satoshis que eu tenho Dentro das vinte e quatro horas E vou ver quanto tempo ele ficou inativo Quanto tempo ele não conseguiu Ativar o Capt E etc Então Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês Beleza? No mais é isso Espero que vocês tenham gostado Aqui tá Onde eu tô fazendo Desde quando eu comecei a usar aqui o celular É o CryptoTab Lite mais o VPN E Conforme for Eu vou deixando aqui pra vocês Beleza? É isso aí Valeu e fui Até o próximo vídeo